Pim-pam, pim-pam Burboleta, burboleta Asas, cores e cara preta Tu já foste uma lagarta Muito grande, gordo e farta Esconda a lagartinha! Esconda a lagartinha! Gugu! Lagartinha! Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Muito obrigada por estarem desse lado Se é a vossa primeira vez, muito bem-vindos Se já costumam vir cá, então Mais uma vez, bem-vindos de volta Hoje trago-vos o review De uma fralda que despertou muito interesse Quando eu a comecei a mostrar nos vídeos anteriores É a Pim-pam Reusables É uma fralda com padrões Bastante simples Em termos de serem minimalistas Muito clean Este aqui chama-se Parklife Eu este aqui não me lembro do nome exatamente Porque acho que ele já não está à venda Talvez shape, só uma coisa assim Por causa do... Aqui destas... Destas pintinhas Mas pronto, este é o Parklife E este ainda encontram à venda É uma fralda de bolso De tamanho único Que ajusta à altura por sistema de molas E fecha na cintura também por molas Tem três Uma para fechar as pernas Duas depois para ajustar a cintura Serve bebés Dos 4,5 kg aos 16 kg Sensivelmente É uma fralda que veste pequeno O meu filho está neste último ajuste Já há algum tempo ele pesa cerca de pouco menos de 14 kg Mas acredito que ela vai durar até ao desfralde dele É uma fralda muito fina Com uma boa capacidade de relação absorção e volume É uma fralda que está na gama média-alta Deve rondar os 20 euros cada unidade E o que é que ela traz? Sendo uma fralda de bolso O interior é em material stay dry Micropolar Extremamente macio Ele é mesmo... É daquelas que dá vontade de nós dormirmos com ela Tem virilha dupla Ou seja, elásticos duplos Para conter algum cocó mais explosivo E vem com dois absorventes ergonómicos Já tem este tipo de formato Precisamente para reduzir o volume Ou a largura da fralda Na zona entre as pernas dos bebés Portanto, esta é a razão pela qual eles são ergonómicos Prendem com molas um no outro Não vejo grande necessidade de haver este pormenor Mas pronto, é um pormenor interessante E os absorventes são então Um para se poder utilizar Quando o bebê é mais pequenino E depois podemos juntar o reforço Ou ao contrário Usamos este e depois juntamos este O reforço quando precisamos de reforçar a fralda Eu utilizo os dois É uma fralda que me dura em média 3, 4 horas à vontade Eu nunca tive uma fuga com esta fralda E espanta-me porque realmente ela é muito, muito fina Mas é uma fralda que até agora tem dado lindamento Nunca experimentei durante a noite Também duvido que eu vá experimentar durante a noite Mas para durante o dia é uma excelente opção Os absorventes são de duas camadas de Bamboo Terry E duas camadas de microfibra Portanto, ali a rapidez de absorção da microfibra Há a capacidade de retenção do Bamboo É uma das minhas combinações preferidas E a que funciona melhor para o meu filho Como costumo dizer, cada bebê é único Portanto, aquilo que funciona para o meu pode não funcionar para o vosso Mas regra geral é uma fralda que toda a gente que eu conheço que usa Está a gostar bastante A abertura do bolso é normal, é razoável Está perfeitamente para colocar facilmente os absorventes E sendo muito macia, eles quase deslizam dentro da fralda Como puderam verificar A marca diz para se lavar a fralda a capa a 40 graus E os absorventes a 60 graus Eu acho isso sempre um bocado confuso Porque eu não vou lavar as capas separadas dos absorventes Portanto, eu lavo tudo a 60 graus Esta já tem algum tempo de utilização E continua com o PUL no seu estado inicial Muito macio É um PUL muito, muito macio É uma fralda que seca bastante rápido E tendo mais conjuntos de absorventes do que capas Muito facilmente se vai poder rodar O que é uma ótima opção para aqueles bebés mais pequenos Em que nós precisamos de rodar as fraldas com muito mais rapidez Do que num bebê mais velho Como já é o caso do meu Que já usa menos fraldas por dia Em suma, é uma fralda que eu gosto muito Tem pouco volume Boa absorção É linda Tem padrões lindos E seca rápido Portanto, é uma boa opção para se ter como fralda de dia Espero que tenham gostado desta review Que vos tenha mostrado mais uma fralda Desculpem lá Hashtag enabler, não é? Eu vou mostrar mais fraldas para vocês perderem a cabeça Mas esta é realmente uma fralda que nos surpreendeu Eu achava que ela não ia absorver tão bem Por ser tão fina E fica agradavelmente surpreendida Portanto, é uma boa escolha Gostem, comentem, partilhem Subscrevam o meu canal Ativem as notificações E até breve